Eu sou prudente, sou trabalhador e fui empregado da Caixa Econômica por 42 anos, sou do Partido dos Trabalhadores e você está me perguntando por que com o Jair Bolsonaro o país piorou. O país piorou não só pela eleição do Bolsonaro, o país piorou porque nós temos uma imprensa conservadora que para derrotar o PT que estava levando o país para um rombo de civilidade resolveu levar o país para entregar a um sujeito que é machista, misórdio, fascista, irresponsável, não tem compromisso com o povo e com o piso absolutamente nada. Então o país piorou por conta de que a sociedade, comandada para ser imprensa cega, não tem compromisso com o país. Simples assim. Simples assim.